E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje mais um teste aqui galera, dessa vez vamos fazer na casa do Franklin. Bom, eu já fiz na casa do Michael, já fiz na casa do Trevor, então se você é novo no canal e fala, faz com a casa do Michael aí, faz com a casa do Trevor, já foi feito galera, que é saber a reação dos personagens em relação a destruição da sua casa. Bom, eu vou fazer o seguinte, a gente vai fazer na casa do Franklin, eu vou primeiro com o Michael e depois com o Trevor, porque eu percebi que nesses testes, com cada personagem parece que existe uma reação diferente, um ele liga, um ele manda mensagem, é assim mais ou menos que acontece. Então eu vou fazer com os dois, tá? Primeiro, e parece que é só com RPG que há uma reação, né? Tirando aí, né, exemplo dos vídeos que a gente já fez aqui no canal. Galera, é o seguinte, joga o GTA V online ainda no PC, pegou seu joguinho agora, tá querendo gastar aquela graninha legal e não tem, vai na descrição, ShakeMods, resolve seu problema financeiro, como também da galera do Playstation 3 e do Xbox 360. Você joga ainda na antiga geração e precisa de uma graninha aí, pra poder investir e jogar com mais tranquilidade as missões, vai aqui na descrição, ShakeMods, você pode parcelar um cartão, pode pagar um boleto, depois da confirmação, todos os procedimentos serão feitos na sua continha. Beleza? Então, bora lá para a casa do Franklin, tô aqui com o Michael, como eu disse, e depois a gente vê o que acontece, se fizer com o... Recebeu uma mensagem ali, velho, adicionar. Os caras, mano, eu não sei que merda que eu fiz aqui com o bagulho do Xbox, que os caras ficam mandando mensagem, nem tem mais Xbox, eu vendi meu Xbox, mas os caras ficam pedindo adicionar como amigo. Bora lá. Bom, chegamos aqui na casa do Franklin, será que tem alguém aqui? Primeiro, vou invadir, vou invadir, aparentemente, não tem ninguém, cadê o Franklin? Bom, aparentemente, tá de boa aqui, deixa eu ver se eu tenho... Ah, aqui não dá pra sacar arma. Vamos lá pra fora lá e... aqui de dentro não dá pra sacar arma. Não é possível, é isso. Bom, vou sair. Não tem como sair pela porta, velho. A casa do Franklin também é toda aberta, né? Que loucura. Bom, seguinte, se fosse no Brasil, já tava sendo roubado, já. Seguinte, é... O caso dos Estados Unidos, é... Elas... Elas não tem, né, essa... A frente é aberta, né? Quem mora nos Estados Unidos tá ligado. Bom... É... Vamos começar a tirar RPG aqui. Tá tudo contelado. Até agora nada. Nossa, tá quebrando tudo, velho. Até agora nada. Ué, será que o Franklin é de boa? Ó o caminhão de bombeiro doidaço. Será que ele é o único que não... Não tem reação? Caraca, o bagulho tá... Até agora nada, galera. Caraca. Olha o que a gente tá fazendo na casa dele, velho. Opa! Ligou, 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 ligou. Caraca, moleque. Eu já tava até desistindo. Sério mesmo. Ele ligou, velho. Tem reação, tem reação. Bom, seguinte. A gente vai parar, certo? Ele pediu pra parar de atirar na casa dele. O que que eu vou fazer? Vou trocar pro Trevor agora. E vou continuar se acaso ele ligar ou mandar alguma mensagem, beleza? Então vamos trocar aqui pro Trevor. Que a gente vai fazer o mesmo esquema. Só que dessa vez a gente vai continuar, tá, galera? Atirando, atirando, atirando sem parar, velho. Bom, galera, ó. Agora é a vez do trevão, hein? Agora a gente vai continuar. Vou parar esse carro aqui. Caraca, vou tirar essa chuva, mano. Olha como é que ficou lindo. Então vamos lá, hein, galera. Dessa vez a gente não vai parar, hein. Opa! É você que tá atirando mísseis na minha casa? Um mandou a mensagem, pra um ele ligou, pra outro ele mandou a mensagem. Olha só. É você que tá atirando. Deixa eu ligar pra ele. Fala que não. Beleza, beleza. Vamos continuar atirando aqui. Vamos continuar atirando, atirando. Quebrar tudo. Eu tô atirando aqui um tempo. Até agora nada. Bom. Provavelmente... Ei, 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 ei. Que isso? Ele tá atirando em mim, cara. Caraca, sorte que eu tô... Sorte que eu tô com vida infinita. Que isso? Sorte que eu tô... Ai, lascou. Nossa, deu um tiro... Não, não, você sai. Ele não gostou não, galera. Tá atirando na gente, mano. Tá atirando na gente. Tá bravo, véi. Calma aí, Franklin. Calma aí, calma aí, calma aí. Será que ele vai seguir? Será que ele vai seguir? Tá putaço, véi. Sai, 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 sai. Ainda bem que eu tô com vida infinita, mano. Ele tá se escondendo. Caraca, moleque. Galera, esse foi o vídeo. A gente continuou atirando aqui. Até demorou um pouco. O Franklin saiu ali atirando, malandro. Se eu não tivesse com vida infinita, eu tinha morrido, cara. Certeza. Era só dar um tiro de rocket nele, né, mano. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Dá uma olhada nos outros vídeos que eu fiz com a casa do Michael e com a casa do Trevor. São bem legais. Depois a gente tenta fazer lá quando o Trevor tiver... É... Quando o Trevor estiver morando na casa da Debra, né. Pra ver se acontece alguma coisa. Beleza? Beleza? Então... Bom, se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até a próxima. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.